Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O prazo para a renovação dos contratos do Fies, que terminaria nesta quinta-feira, foi novamente adiado pelo MEC. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Pois é, Thaís. Agora os estudantes têm até o dia 25 de maio para prorrogar, para assinar o contrato de prorrogação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, firmados no primeiro semestre deste ano. Essa prorrogação é obrigatória e deve ser feita semestralmente pelos estudantes que já são beneficiários do programa. O pedido de aditamento deve ser feito primeiramente pelas instituições de ensino. Depois, o aluno deve acessar o site do CCS, no endereço que está aí na sua tela, para validar as informações. Neste semestre, cerca de 1 milhão e 100 mil contratos do Fies devem ser renovados. Volto com você, Thaís. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Um bom almoço para você. Mais de 830 famílias de Taubaté, em São Paulo, agora têm casa própria, graças ao programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa é de que cerca de 3.300 pessoas sejam atendidas com as novas moradias. Com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos e um banheiro. As unidades são destinadas a famílias com renda mensal de até 1.800 reais. São 42 apartamentos para pessoas com deficiência. O investimento passa dos 74 milhões de reais. A chegada de migrantes venezuelanos à cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, tem gerado impactos, inclusive, em áreas indígenas. Por isso, o Ministério das Cidades vai intensificar a regularização fundiária na região e estuda a construção de 200 habitações do programa Minha Casa Minha Vida. Um dos impactos com a chegada de centenas de venezuelanos todos os dias à Pacaraima, em Roraima, é sobre as habitações na cidade. Segundo o prefeito do município, que se reuniu com ministros do governo, a cidade está saturada em vários aspectos. E muitos indígenas que viviam na sede do município estão seguindo para áreas indígenas nos limites da cidade. Hoje nós nos deparamos com a situação migratória, com a situação política da Venezuela e tem afetado. O município hoje está saturado. A nossa estrutura é um município pequeno, para 12 mil habitantes. Recebemos, em média, de atendimento em torno de 1.000, 1.500 pessoas diárias, tanto na educação, na saúde, no social. E nós ainda não temos uma estrutura para essa demanda. No encontro em Brasília, foram discutidas medidas para minimizar o problema. O Ministério das Cidades vai analisar um projeto para a construção de 200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida Rural, em áreas indígenas do município de Pacaraima. Além disso, também vai apoiar ações de regularização de terras na cidade. Sabemos que boa parte da área das terras do estado de Roraima, especificamente de Pacaraima, elas ainda não são regularizadas do ponto de vista fundiário, porque é um desafio muito grande naquele estado, naquela cidade, que nós também envidaremos todo o esforço, colocaremos toda a equipe de regularização fundiária, para que a gente consiga contribuir, para que a gente auxilie, seja na construção de novas moradias do âmbito Minha Casa Minha Vida, já urbana, porque terão as suas áreas regularizadas, ou, enquanto isso, também ajudaremos com todo o esforço para a habitação no Minha Casa Minha Vida Rural, nas comunidades indígenas hoje existentes e possíveis de contribuirmos. Segundo o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as medidas estão em linha com o esforço do governo federal para reduzir os impactos da imigração de venezuelanos. O Ministério da Defesa está atuante lá no estado, está atendendo aos migrantes, tanto com os abrigos que estão sendo instalados, venezuelanos estão sendo retirados das praças, porque muitos estavam vivendo no relento, sofrendo as intempéries do sol, da chuva, enfim, estamos atuando lá também com alimentação e com a remoção de venezuelanos para outros estados. Já duas aeronaves saíram com mais de 500 venezuelanos da capital Boa Vista, e o governo federal tem, desta forma, com seus vários ministérios, mas sobretudo com a ação pontualíssima e muito forte do Ministério da Defesa, prestado a assistência neste primeiro momento. Um lugar para aproximar a população da arte e da cultura. Esse é o Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, palco de grandes eventos, de exposições, teatro, dança e música. E o melhor, algumas programações são de graça. E agora estão abertas as inscrições para os artistas que quiserem concorrer a patrocínio do CCBB, pelo Edital 2018. Formas enigmáticas, cores fortes, pinturas poéticas, muitas feitas com spray. A exposição do norte-americano Jean-Michel Basquiat, no Centro Cultural Banco do Brasil, reúne obras do artista, que foi símbolo da resistência negra e da cultura urbana na cidade de Nova York dos anos 1980. Sarah é de uma escola pública de Brasília e veio conhecer o espaço com a turma. Ela se surpreendeu com o que viu. Ele foge dos padrões de igualdade que sempre era daquela época, assim. O uso do grafite, do spray. E entre uma pintura e outra, até a professora volta a ser aluna. Estou aprendendo, aprendendo muito. Muito interessante tudo isso. Também no Centro Cultural Banco do Brasil, um musical contou a história de amor entre mulheres, pontuado por canções de grandes intérpretes brasileiras. Em cena, a cantora e compositora Ellen Oleria, a poeta e também cantora Elisa Lucinda, entre outras artistas. O espetáculo L, ou musical, ficou em cartaz por cerca de oito meses e foi assistido por mais de 20 mil pessoas nos CCBBs de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em 29 anos de atuação, os Centros Culturais do Banco do Brasil receberam mais de 85 milhões de visitantes, com a realização de mais de 3.700 projetos. Entre as atrações, exposições de artes plásticas e fotografia, apresentações de teatro, dança e música, além de palestras e exibição de filmes. Essa programação é definida por meio de editais públicos, que são divulgados anualmente. Um projeto desse é muito caro, ele emprega muita gente. Nesses oito meses de trabalho, a gente teve mais de 150 empregos diretos e indiretos. Então, sem um edital desse, sem um aporte desse, é impossível você fazer um espetáculo e uma turnê nessa dimensão. O edital 2018 já está aberto. Podem ser inscritos projetos de artes cênicas, cinema, exposições e música. Além de fazer parte da programação dos CCBBs, os selecionados vão receber patrocínio para a realização dos projetos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até 8 de junho. A ideia é que a gente selecione projetos para 2019 e 2020 e projetos que vão receber aporte financeiro. Então, ainda que o produtor tenha algum recurso já captado, ele também pode se inscrever para a gente complementar esse recurso e ele se apresentar no Centro Cultural. Para acessar o edital do CCBB, basta entrar pela internet no endereço que aparece na sua tela. As inscrições vão até o dia 8 de junho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.